Música Educandos do espaço Criança Esperança de Jaboatão dos Guararapes organizaram a primeira semana de língua portuguesa com o intuito de lembrar a importância do idioma em nosso cotidiano. Recitação de poesias, contação de histórias e um campeonato de soletrando fizeram parte da programação. Melhorou eu lendo, escrevendo, acentuação, porque foi uma bela preparação. A semana proporcionou novas oportunidades de aprendizagem para as crianças do espaço. Nós trabalhamos de mãos dadas com a escola. A gente trabalha a escrita, a oralidade, a produção de texto. Os 100 anos do compositor, escritor e poeta Vinícius de Moraes também foram lembrados na semana de língua portuguesa. Vinícius está inserido na política, na sociedade e dentro de sala de aula também. Vinícius, Moraes Moraes